Pessoal, novamente, boa tarde. Como eu disse, meu nome é Bruna Pereira, sou do IEBT. Meu nome é Raíssa Guerra, sou do CT Nano e ex-participante do convênio de Berkeley. Isso, a gente está aqui para falar um pouco hoje sobre esse convênio que foi firmado pela Universidade Federal de Minas Gerais com a Universidade da Califórnia com o campus em Berkeley. Então, falando um pouquinho do contexto no qual esse convênio aconteceu, ele vem sendo trabalhado há muitos anos, principalmente pelo professor Marcos Pinotti, também com uma grande contribuição do professor Ronaldo Pena, ex-diretor do BHTEC. Qual era o contexto que a gente tinha da UFMG ali no início da década, principalmente? Uma busca contínua por padrões de excelência e relevância, tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão. O incentivo também estimula o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação e também uma intenção de internacionalizar a nossa universidade, de levar todo esse conhecimento que a gente desenvolve aqui, que é muito relevante, que é, em muitas esferas, realmente compatível com o que está sendo desenvolvido no mundo, na fronteira da tecnologia, para que a gente também pudesse se apresentar e se portar como essa universidade, esse país inovador perante o mercado internacional. E aí, nesse contexto, apareceu uma oportunidade de a gente desenvolver um convênio com a Universidade de Berkeley. Tá, mas ok, existem várias universidades que são empreendedoras e são inovadoras no mundo. Por que especificamente a Universidade de Berkeley? Uma questão muito interessante é que a Universidade de Berkeley é a melhor universidade pública dos Estados Unidos e ela está ali no ranking entre as quatro melhores universidades do mundo. Ela tem 170 departamentos acadêmicos e programas de graduação e pós-graduação e entre os membros e as membros dessa universidade, a gente tem só 29 prêmios Nobel. Raiza pode até contar depois, isso é tão marcante para a universidade, que eles têm vagas reservadas para prêmios Nobel lá. Você chega, tem o nome da pessoa, estrelinha, é uma graça a coisa, sabe? E as pessoas respeitam, gente, tem esse detalhe. Muito legal. E hoje eles têm mais de 37 mil estudantes de graduação e pós-graduação. Se a gente for para refletir sobre alguns números, entre 2006 e 2016, só esses estudantes ou estudantes da Universidade de Berkeley geraram aproximadamente 890 empresas que geraram 140 bilhões de dólares para os Estados Unidos na nossa economia. Então, ela é uma universidade realmente relevante, está ali no coração do Vale do Silício, pertinho de São Francisco, São José e outras e perto de várias empresas como a HP, a Google, entre diversas outras que a Raiza pode comentar um pouquinho mais daqui para frente. Bom, então, em que contexto que a UFMG se encontrou com a Universidade de Berkeley nessa parceria? Foi por meio do Global Innovation Program, que é um programa especificamente do Sutarja Center for Entrepreneurship and Technology, que é um centro da Universidade de Berkeley focado para empreendedorismo e que tem participantes de universidades de todo o mundo, pessoas da Coreia, da Holanda, da China, das Filipinas, é algo bem interessante, da Inglaterra, da Itália, entre outros. E aqui no Brasil, junto nessa parceria da UFMG, que é a nossa principal organização nesse convênio, a gente tem também o BHTEC, que é o parque tecnológico, que também está ligado ao UFMG, à FIENG, ao governo. A gente também teve a FIENG como principal patrocinadora, então só foi possível a gente promover esse convênio, porque a FIENG bancou os três anos, porque você tem que pagar ali uma anuidade para poder fazer parte desse programa. A Fundação Cristiano Ottoni, que fez essa gestão dos recursos. E no UFMG a gente tinha duas unidades especificamente que participaram mais ativamente do convênio. A Escola de Engenharia, que foi quem lá dentro encabeçou essa formalização do convênio, então ela tinha um viés principal de mandar nessas professores e alunos para poder fazer esse intercâmbio de conhecimento. E também essa TIT, que é o NIT da UFMG, que também tinha essa mesma visão de como observar as boas práticas relacionadas à inovação em tecnologia lá da Universidade de Berkeley, para poder trazer aqui para a gente, ver como a gente poderia adaptar e o que seria possível. Bom, o IABT nesse contexto, para entender por que eu estou aqui, a gente auxiliou e deu apoio para a Escola de Engenharia, para a UFMG e os outros parceiros, na estruturação desse convênio. Então, como fazer isso funcionar? O que a gente poderia ter acesso ou não na Universidade de Berkeley? Como que a gente faria a seleção dos potenciais participantes? Então, toda essa estruturação foi feita pela nossa empresa. Inclusive, a Raíssa foi a primeira selecionada, a primeira representante da Escola de Engenharia para ficar durante alguns meses lá em Berkeley, por isso que ela veio aqui também contar um pouco da experiência dela para a gente. E quais eram os objetivos que a gente tinha com esse convênio? Primeiro, mudança de mentalidade. Então, a gente queria expor, tanto os nossos alunos quanto os professores, a novas formas de pensamento, a um pensamento empreendedor e inovador, não só por meio da abertura de novas empresas, mas de ser empreendedor dentro de uma empresa, ou de ser empreendedor também nas metodologias de ensino que a gente usa. Então, a gente observa, por exemplo, que no ST, que é esse centro, a maioria das disciplinas, elas são projetizadas. Então, você começa um projeto, desenvolve ele ao longo de todo o semestre, você tem vários mentores do mercado que te auxiliam no desenvolvimento do projeto, enquanto você é um aluno de graduação ainda. Mas isso também acontece para os alunos de pós-graduação. E esse tipo de contato e da possibilidade de você estar ali com pessoas sensacionais, um dos primeiros investidores do Dropbox, estava lá dando mentoria para o pessoal em alguns eventos, ela é muito especial e é muito interessante da gente pensar como a gente conseguiria fazer algo parecido aqui. Bruna, pode acrescentar? Gente, eu acho assim, essa parte que a Bruna ressaltou é muito interessante, porque eu participei de disciplinas, tanto da graduação quanto do mestrado. E a lógica de projetização das disciplinas, que nem a Bruna comentou, é a mesma. É muito interessante. Além de você desenvolver um projeto durante a disciplina, os mentores, são mentores que você fica impressionado de como você pode ter um acesso tão facilitado a pessoas assim. Então, assim, até os próprios professores, muitas vezes, são CEOs de empresa, são pessoas que já receberam investimentos, são pessoas que já têm um background empresarial muito grande e estão levando isso para a universidade. Então, assim, isso é muito legal, isso faz um diferencial enorme na forma como que você vai pensar daqui para frente. E, assim, uma coisa muito legal que eu lembro que aconteceu foi que, numa das disciplinas, eu tive contato com um professor que trouxe um mentor superlegal. Aí eu virei e falei assim, nossa, vai ser a oportunidade da minha vida conversar com essa pessoa, né? Aí, eu conversei um pouquinho com ele. Ele virou e falou assim, ó, vou marcar outro dia depois para a gente tomar um café. Então, assim, a universidade proporciona esses momentos de interação e as pessoas que eles trazem são pessoas que realmente estão dispostas e abertas a compartilhar o conhecimento que elas têm e te ajudar caso elas realmente acabem gostando do seu projeto, de você, contribuir de alguma forma. Então, assim, esse é um diferencial do Vale do Silício como um todo, né? Eu acho que não somente da Universidade de Berkeley, mas que a Universidade de Berkeley consegue proporcionar muito bem para os seus alunos, tanto do nível graduação, quanto do nível mestrado. Exatamente. Posso ir acrescentando, Bruno, algumas coisinhas? Claro, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Que é um pouco também do nosso próximo ponto, que é o networking. A Raíssa vai poder falar bem mais sobre isso, mas é incrível como esse conhecer alguém que pode te apresentar para alguém, essa facilidade de contato que ela acabou de ressaltar, é enriquecedor para a experiência. Tanto para bater na sua ideia e falar, olha, por favor, minha ideia de negócio é essa, minha ideia de disciplina é essa, eu queria ouvir sua opinião e as pessoas realmente dedicarem um tempo para poder apreciar aquilo e para colaborar para que você desenvolva aquilo. E isso tem diversos desdobramentos depois. A Raíssa, por exemplo, conheceu num bootcamp, que é uma semana, né, para os alunos poderem desenvolver, sair da ideia e chegar no projeto de startup, no Demo Day, a gente tem investidores que avaliam as ideias e também já podem ou não escolher investir em alguma ideia naquele momento. Ele acontece todo início de semestre lá na Universidade de Berkeley. Durante esse bootcamp do qual ela participou, ela conheceu o Buddy Burke, que é um public speech da Apple. Ele ensina o pessoal da Apple a se apresentar em público. E como ela desenvolveu um relacionamento muito legal com ele, ano passado a gente quis fazer o nosso próprio bootcamp aqui na UFMG, sediado ali na Escola de Engenharia. E a gente trouxe o Buddy em função dessa conexão que foi criada. Então, as pessoas que tiveram a oportunidade de participar do evento tiveram aula de pitch com o cara que ensina o pessoal da Apple a fazer pitch. E isso é muito legal. Isso é realmente, gente, é incrível. Assim, você pode ver que foi por amizade mesmo que ele veio, entendeu? É muito assim, pelo que a gente carrega do Brasil, o que a gente carrega aqui, por que esse país é interessante. Então, assim, ele ficou tão curioso, ficou tão empolgado, que quando a gente chamou ele para poder participar de uma iniciativa de empreendedorismo e de inovação aqui no Brasil, ele não pensou duas vezes. Então, assim, foi até um convite que eu pensei assim, nossa, vamos chamar ele, mas não deve dar muito certo e tal, mas vamos tentar, né? Vamos arriscar. E, assim, não deu um minuto. Quando ele me respondeu, eu falei assim, não, Raíssa, eu vou assim, como que nós vamos fazer? Então, assim, são conexões que, se você souber aproveitar, podem ser conexões que vão te durar para a vida inteira. E, assim, não foi somente para esse evento em especial, né? Que eu mantive o contato com ele e tal. Eu sou amiga pessoal dele até hoje. Então, a gente conversa, ele dá dicas. Ele tem startup agora também. Ele está fazendo muitos pits, né? Ele ensinou muitas pessoas. Agora, ele mesmo está vendendo o próprio negócio dele lá no Vale do Silício. Então, eu converso com ele, a gente troca uma ideia sobre como que está sendo esse processo dele de estar alavancando uma startup. Então, assim, até hoje, tem o quê? Acho que quase dois anos, né? Que eu fui. Então, assim, é uma conexão que eu acredito que eu vou levar para a vida. Uma das, né? Que eu tenho certeza que tiveram outras pessoas lá também que realmente foram marcantes durante o meu processo. E só para não ficar estranho, pessoal, a gente pagou só a passagem e a hospedagem do Buddy, tá? Ele não cobrou um centavo para estar aqui com a gente nesse evento. Ficou a semana inteira. Foi sensacional. Detalhe, gente, olha só. Olha como que é a mentalidade, né? Da pessoa. E, assim, ele ficou o tempo todo dedicado ao ruptura, sabe? Foi super intenso. Ele ficou, gastou várias horas o dia dele dando mentoria para as pessoas, acompanhando o pessoal. Obviamente, a gente passeou com ele também, né? Aqui na região. Mas, assim, uma pessoa que realmente super disputada, vamos dizer assim, doou o tempo dela em função de uma amizade, em função de uma curiosidade dele, de saber como que funciona o nosso ecossistema aqui, como funcionam as coisas aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que isso não tem preço, de verdade. Eu sou eternamente grata, assim, por ele ter despendido esse tempo. E eu acho que foi algo que realmente agregou bastante lá no evento, né? No Ruptura, da Escola de Engenharia, né? Que a Abner até participou da organização também. E é daqui para frente, né? Aproveitar. A gente também tem como objetivo trazer novos conhecimentos. Então, o SUTARJ, ele é um centro reconhecido pela metodologia que ele desenvolveu para ensinar empreendedorismo e inovação tecnológica para os seus alunos. Então, a gente também queria fazer esse intercâmbio de trazer essa metodologia para cá, para que a gente pudesse aplicar dentro da nossa universidade. Dentre outras coisas, né? A gente também tem coisa para ensinar para eles. A Raíssa já tinha participado de alguns programas de startup aqui. E quando a gente, quando ela foi para lá, ela percebeu que a gente não está num caminho ruim, não. Inclusive, a gente já executa muitas coisas parecidas. A grande diferença são esse network, os mentores que eles conseguem trazer para esse tipo de evento. Em relação a esse ponto, gente, é muito legal porque, vamos dizer, o conteúdo, eles ensinam o conteúdo de uma forma um pouco diferente, entendeu? Mas a base, os ensinamentos que a gente tem que ter para empreender, né? Obviamente, guardar suas devidas proporções. Mas, assim, a gente consegue passar aqui no Brasil também. Não é porque o Vale do Silício é o polo mundial de startups e tal, que somente lá, que eles realmente ensinam as pessoas a empreender. Aqui, eu posso falar, porque eu participei, que nem a Bruna falou, né? De diversos programas de aceleração, Startup Farm, Business Up Lab, Lemonade, e por aí vai. E eu vi que, muitas vezes, a gente pode pensar que a gente não está tão bem, mas, realmente, a gente está, sabe? A gente está muito bem. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito disso e não chegar lá no Vale do Silício, nossa, o Brasil não sei o quê, o Brasil não sei o quê lá. Chega com a cabeça erguida, olha, eu quero aprender demais, mas eu também tenho coisa para compartilhar. Então, assim, isso foi uma lição que eu faço questão de pontuar em todo local que eu vou falar da experiência que eu tive lá no Vale. Então, assim, a gente está bem, nossas perspectivas são muito boas e a gente não está ficando por baixo, não. Vocês podem ter certeza. E, além disso, a gente também teve essa conexão com o mercado, né? A gente tinha oportunidade de conversar com representantes de empresas e também com algumas empresas de lá. E, por fim, acesso à infraestrutura. Então, tudo que era relacionado ao centro dentro da universidade, a gente tinha acesso. Passar umas fotos daqui a pouco, mas espaços de co-working, as salas de reunião, internet, todas as disciplinas que tinham algum tipo de relação com o SUTARJ, a gente podia participar como ouvinte, né? Não como graduado. A gente não estava ali com o visto de estudante, mas a gente tinha oportunidade de absorver esse conhecimento. E só, resaltando essa questão da conexão com o mercado que a Bruna comentou, no SUTARJ Center, né? Que é o local onde que, vamos dizer, seria a base, né? Que fica lá do convênio lá da universidade. Vini Mestre, eles tinham pessoas de empresas que iam dar palestras. Então, assim, a gente conseguiu ter um contato muito próximo, tanto de pessoas de empresas, assim, de diversos cargos, quanto também investidores. Então, assim, muitas vezes as pessoas comentavam informalmente com você mesmo, olha, tal dia, fulano de tal vai vir aqui. Se você quiser, vem para cá também, entendeu? Vem tomar um café com a gente. Então, era uma coisa super informal, super orgânica, eu acho que essa é a palavra. Super orgânica, que fazia com que as coisas fluiam com uma naturalidade que... Às vezes a gente fica, assim, impressionado de como que as coisas funcionavam tão bem. Sabe? Eu acho que é algo que a gente consegue trazer para cá também. Então, acho que por essas questões, a gente ainda vai pontuar outras, a gente já começa a observar como que é interessante que a gente tenha uma universidade nossa, né? Aqui de Minas Gerais, inserida nesse contexto. Tanto enxergando essas possibilidades, quanto sendo enxergada também como opção, com bons empreendedores, com bons pesquisadores. e desenvolver esse relacionamento que só tende a crescer e a ficar mais forte com o passar dos anos, né? O que a gente procurava, e ainda procura, né? O convênio, ele ainda está em andamento, quando a gente buscava pessoas para serem encaminhadas lá para a universidade. Como eu disse, não era só aquelas pessoas que queriam desenvolver um negócio, para a gente falar só do empreendedorismo e da inovação tecnológica, mas também quem gostaria de ampliar sua rede de contatos e fortalecer de alguma forma o vínculo com o mercado. Esses projetos também eram avaliados. Estudar novas oportunidades e propostas de desenvolvimento tecnológico. Então, ainda não tenho um produto, né? Mas eu tenho uma tecnologia que eu estou desenvolvendo e eu quero aprender com pessoas de outros países, ser sabatinado por pessoas de outros países. Então, a gente podia levar essa proposta de desenvolvimento tecnológico também. E, por fim, conhecer novas práticas de incentivo e ensino da inovação e do empreendedorismo. Nós somos uma universidade, né? Então, a gente quer formar pessoas com visão empreendedora, inovadora e com uma qualificação nesse ensino que permita que essas pessoas realmente aproveitem as oportunidades, sejam elas aqui no nosso país ou em outras localidades. E o que a gente esperava de resultado, então, de tudo isso, né? A transferência de conhecimento é o fator principal. Então, a gente aprender na prática ali, né? Com eles. Disseminar a cultura de empreendedorismo e inovação, principalmente dentro da universidade. Desenvolver projetos tecnológicos de impacto internacional, não apenas em escala local. Desenvolver essa rede de relacionamentos internacional também. fomentar a integração entre o setor empresarial e entre a academia, deixá-la ainda mais forte. E, por fim, fortalecer o ecossistema de inovação e divulgação de Minas Gerais. E o que o programa oferecia que permite isso tudo, né? Como eu comentei, a gente tinha espaço de co-working, diversos eventos, cursos e disciplinas abertos aos participantes. Empreendedorismo e tecnologia, né? Eles são um berço dentro da Universidade da Califórnia. e a colaboração no desenvolvimento de projetos. Quer fazer alguma contribuição? Então, eu acho que esse como faremos tudo isso, né? Eu acho que a gente... Uma coisa que vale ressaltar é que a receptividade que a gente teve lá no Sutarja Center for Entrepreneurship foi muito grande. Então, assim, eu, por exemplo, que nem a Bruna comentou, né? De quais que eram as linhas que os participantes podem ir, né? Eu, no caso, eu fui desenvolver um projeto, uma parte de... um projeto de tecnologia, eu queria alavancar aquela tecnologia, tanto com investimento, networking, dentre outros, lá no Vale do Silício. E o suporte que eu tive da equipe do Sutarja e das pessoas que o pessoal do Sutarja me conectava foi uma coisa impressionante. Então, assim, se a gente tinha alguma dificuldade, olha, eu estou querendo... O meu projeto era na área de nanobiotecnologia, né? Aí eu falei assim, nossa, eu estou querendo conhecer alguma pessoa de uma determinada universidade, que era a Universidade de Davis. Você poderia me contatar com alguém lá da universidade para eu poder ter acesso? Então, assim, as pessoas realmente te contatavam com essas pessoas que você gostaria, sabe? Muitas vezes, não era de primeiro, mas era um... Ah, vou te apresentar uma pessoa, que vai te apresentar uma pessoa, que vai te apresentar uma pessoa, que vai fazer você chegar lá. E, além disso, a Universidade de Berkeley, ela tem diversas iniciativas como uma aceleradora que eles têm, que é a Skydeck, como o Fang Institute, como o ICB. Então, assim, são iniciativas que, se a gente virasse o pessoal e falasse, olha, eu gostaria de ter acesso, eu gostaria de conhecer. Eles arrumavam uma forma de a gente poder entrar lá, conhecer, participar de alguma maneira. Então, assim, e, obviamente, quando você deu contato com essas pessoas que estão participando de iniciativas que muitas vezes são com propostas similares às que a gente tem aqui no Brasil, isso é muito bacana, que você consegue fazer um paralelo. Então, assim, que nem a Bruna comentou, a CT&T é o nosso NIT, no caso da UFMG. Então, eu fiquei sabendo um pouco mais de como que funciona o NIT deles. Então, eu consegui ter uma noção de como que é diferente, como que os processos são diferentes. Então, assim, e muita coisa eu procurei trazer para cá, então, assim, como aprendizado. Então, assim, nossa, tem coisas que tem como a gente mudar, tem coisas que funcionam muito bem lá. E tentar procurar disseminar mesmo, porque eu acredito que a gente tem muito o que aprender. Obviamente, a gente também tem muito a contar do nosso ecossistema, que eu vejo que muitas vezes o pessoal não sabia tanto das forças da nossa indústria quanto do nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, mas também de poder aproveitar experiências deles, tanto de sucesso quanto coisas que fracassaram lá para a gente poder já ir desenvolvendo aqui num caminho um pouco mais assertivo. aqui um exemplo de algumas das atividades que os participantes do programa têm acesso, então, a gente tem reuniões periódicas com os global partners, tanto na recepção da chegada dos novos participantes, quanto durante o desenvolvimento, aquele momento de, eles chamam de collider, que é para colidir as ideias e poder conversar sobre a experiência, o que é que foi rico, o que é que não foi, como que os projetos estão caminhando dentro desse programa. a participação em disciplinas, como eu comentei, nessa aqui é a Richard Newton Lecture Series, essa fotinha, que é uma disciplina que sempre leva empresários para poderem falar para os alunos. Então, você ganha pontos de participação e depois de demonstrar o que você compreendeu dentro daquele tema, mas você tem várias pessoas super interessantes que vão contar suas experiências, não só a parte de sucesso, mas também a parte de fracasso, o que elas aprenderam com isso. que é algo que eles valorizam muito, não ter um medo de errar. Se a gente chegou e errou, ok, o que você aprendeu com isso e bola para frente. Só um comentário, especialmente em relação a essa disciplina, essa Richard Newton Series, uma das pessoas que foi um dos nossos professores, palestrantes, vamos dizer assim, durante a disciplina foi o inventor do post-it. Aí, depois eu cheguei e fui conversar com ele e tal, a gente matei contato até hoje. Então, assim, ele contou como que foi o processo de invenção, então é diferente, né? Você ouviu o processo de invenção a partir do próprio inventor. E ele segue carreira, vamos dizer assim, como inventor até hoje e é um contato que eu trago também, vamos dizer, para a vida, conversa e tal, procuro saber como que estão as coisas, às vezes peço umas dicas, né? porque eu trabalho com o desenvolvimento de tecnologia também. Então, assim, é bem interessante. É um outro contato que eu viro e falei, nossa, mas quando que eu ia conversar com o inventor do post-it, né? Então, mas foi uma abertura, assim, grande que eu tive a partir desse, do convênio, né? Com a universidade. A gente também tem, então, nessa possibilidade de networking, relacionamento, junto com a equipe, com os mentores, com todo mundo que está envolvido dentro do Sutarja. Visitas técnicas e acesso ao mercado, então, isso aí, uma foto que a Raíssa tirou lá na frente da Google e mandou para a gente. E, co-working, como a gente já comentou, se tem a possibilidade de trabalhar ali junto com diversas pessoas, empresários, representantes de outros países e as mentorias que são um ponto alto de toda essa experiência, né, Ra? Não, as mentorias com certeza. Eu vejo, eu posso falar assim, certamente para vocês que o que mais agregou para mim, assim, foram os feedbacks e os insights que eu tive a partir das mentorias. Então, assim, quando a gente, na primeira semana, pode alongar um pouquinho? Na primeira semana, logo quando eu cheguei, a gente participou do, participei do Bootcamp, né, que é basicamente uma semana intensiva, né, onde a gente pega um projeto e desenvolve um projeto ao longo dessa semana, contando com o apoio de tantas pessoas que vão ensinar as metodologias, né, do Sutarja Center, quanto com diversas pessoas que vão dar as mentorias, né, e o processo é basicamente o seguinte, eu cheguei, eu já tinha um projeto, eu saí aqui do Brasil com um projeto que eu estava desenvolvendo e apresentei o meu projeto para um auditório lotado de estudantes de diversos cursos, tanto de engenharias, quanto não engenharias, então, assim, foi muito legal. Aí, eu formei um grupo lá de pessoas que desenvolveram junto comigo durante essa uma semana a questão do modelo de negócios do meu projeto. Então, assim, o meu grupo, por exemplo, tinha eu, que sou engenheira de produção, tinha uma engenheira mecânica, um engenheiro mecânico, uma menina da área de biotecnologia, aí, um outro que eu esqueci e um outro também que eu esqueci, mas não eram duas engenharias, eram outros cursos. Mas, assim, foram pessoas que agregaram visões totalmente diferentes, né, ao que a gente estava inicialmente pensando. Ah, é a minha fotinha. Tanto que, ao longo da semana, a gente conseguiu conhecer diversas pessoas, fizemos, né, diversas coisas, por exemplo, o Elevator Pitch, o Pitch tradicional, foi uma competição, basicamente. E, no final dessa uma semana, a gente tinha uma apresentação tanto para investidores, quanto para diversos outros mentores, né, que acompanharam o processo e queriam saber como que a gente tinha se saído, né, ao longo da semana, o tanto que a gente tinha evoluído. E, no final das contas, a gente conseguiu ficar entre o top 3 dos projetos que foram os finalistas, né, do Bootcamp. Então, assim, foi uma conquista super legal, porque é um projeto de uma pessoa aqui do Brasil, né, e tinha diversos outros projetos de outros alunos também que estavam desenvolvendo, e o nosso projeto conseguiu ficar entre os 3 primeiros. os primeiros. Então, assim, foi uma conquista bem bacana e com uma equipe sensacional. Então, são pessoas também que eu mantenho em contato até hoje. Grande parte da minha equipe, eu ainda converso, eu acompanho ainda o que eles estão fazendo e eu tenho certeza que um dia a gente ainda monta alguma coisa junto, porque realmente são pessoas sensacionais. E o FMG realmente está fazendo bonito participando desse programa. Nosso primeiro participante, como eu comentei, foi a Raíssa, né, ficou ali no top 3 dos projetos que foram para a final para realmente participarem da última banca de avaliação com os investidores. E na edição seguinte, o André Regiani, que foi o nosso segundo representante, ele também ficou com o projeto dele entre os top 3. Então, a gente realmente está conseguindo mostrar a que veio, né, lá na Califórnia. Então, gente, se o Brasil estivesse tão por baixo assim, você acha que a gente não estaria entre os top 3? Então, a gente tem muita coisa boa aqui também. E aí, eu queria abrir um pouquinho mais de espaço para a Raíssa comentar sobre a experiência dela, o que ela achou que contribuiu para as atividades que você executa hoje, para a sua vivência como um todo. Gostaria de ressaltar também que todos os participantes da UFMG, principalmente, que vão para a Berkeley pelo convênio, quando eles retornam, eles têm uma agenda de sensibilização e divulgação da nossa comunidade, do nosso ecossistema local sobre as coisas que eles aprenderam, o que aprenderam, o que foi legal, o que não foi, fazer essas conexões. Então, a gente teve a oportunidade de falar para professores e alunos de diversas áreas, não só da engenharia, que é a área de formação da Raíssa, e de várias partes do nosso ecossistema, como ela disse, ela trouxe para a CTIT o que ela achou de interessante, ela também foi à FIENG para poder falar de oportunidades que ela vislumbrou lá e o que seria interessante para a gente poder atuar. Então, essa agenda de sensibilização e divulgação é muito importante porque ela era a raíça do Brasil, mas ela era também a representante da Universidade Federal de Minas Gerais nesse convênio. Então, a gente tinha que trazer esse resultado para o nosso ecossistema como um todo e não exclusivamente para a pessoa. Então, essas ações de divulgação e sensibilização são umas daquelas que a gente executa com essa questão de promover o ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui no nosso estado. Gente, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu pude ver participando do convênio é que no Vale do Silício eu acho que talvez é uma diferença em relação aqui no Brasil. A gente tem muita oportunidade que muitas vezes elas são muito mais aparentes do que às vezes o que a gente vê aqui. Então, assim, mas a forma que a gente lida com a oportunidade que aparece na nossa frente ou que muitas vezes a gente descobre é a mesma, sabe? Então, assim, não adianta eu ir para o Vale do Silício pensando assim, nossa, lá eu posso ficar parada e tudo vai cair na minha mão de mão beijada. Não, não é assim. Então, assim, você tem que procurar explorar o que aquele ambiente vai te fornecer. Então, assim, o que aquele ambiente é capaz de te fornecer. então, ao mesmo tempo eu era uma visão diferente do que eu tinha aqui no Brasil. Eu pensava que se eu chegasse lá eu poderia ter muita coisa assim muito mais fácil mas na verdade não é que a questão é muito mais fácil as oportunidades elas são muito mais visíveis muitas vezes mas ao mesmo tempo você tem que saber aproveitar você tem que tirar o melhor proveito daquilo. Então, assim, dentre as conexões que você faz durante as aulas entre os cafés que você pode marcar dentre os diversos locais que você pode conhecer pessoas incríveis conversar com palestrantes conversar com outras pessoas que às vezes sentam do seu lado isso tudo você tem que ser o protagonista você não tem que esperar uma outra pessoa virar e falar assim olha, deixa eu te apresentar fulano deixa eu te apresentar esse clã então, assim eu acho que isso foi muito legal e isso eu tenho certeza que fez muita diferença para eu conseguir ter aproveitado tanto a minha experiência lá no Vale porque eu fui em muitos eventos em muitas iniciativas que estão presentes naquele ecossistema e que não necessariamente alguém precisou de me apresentar precisou de virar para mim e falar assim olha, isso tem isso tem aquilo então, assim eu busquei muito o que a gente tinha de melhor naquele ambiente que estaria mais alinhado com as minhas expectativas então, assim um exemplo claro eu fui num demo day de uma aceleradora que não era o foco do tipo de negócio que eu estava procurando lá que era a parte de biotecnologia mas eu sentei do lado de um cara e que era um dos venture capitalists mais cotados assim do Vale então, assim eu conversei com ele troquei cartão com ele então, foi uma oportunidade que eu vi eu vi que esse cara que ele estava conversando com alguém eu falei assim vou puxar um palco aqui comecei a trocar uma ideia na cara de pau mesmo sabe e assim e depois que eu fui perceber o tanto que que ele era uma pessoa bem cotada com uma visibilidade tão grande lá dentro do Vale então, assim eu acho que é correr atrás mesmo dos seus objetivos e dar muita cara a tapa e lá nos Estados Unidos eu percebi muito que quando você dá muita cara a tapa as pessoas tem muita abertura para te ajudar sabe desde quando às vezes você não sabe falar uma palavra que você tenta se expressar de uma outra forma lá no Vale eu vejo que eles reconhecem o seu esforço isso é muito bacana então, assim às vezes tinha pessoas que foram comigo por exemplo e até eu mesma às vezes eu não estava conseguindo me comunicar tão bem em relação a alguma determinada expressão alguma determinada ideia que isso está muito bem formulado na sua cabeça em português mas em inglês às vezes fica mais complicado de se explicar as pessoas elas te entendem tipo assim nossa, ela está se esforçando para poder falar ela está se esforçando elas tentam te entender e tentam te ajudar então, assim obviamente isso depende muito de uma questão de empatia também mas eu acho que o mindset das pessoas daquela região é um mindset extremamente diferenciado nesse sentido sabe então, assim eu não tive nenhuma experiência ruim com pessoas assim impacientes ou com pessoas que me trataram mal nesse sentido então, assim pelo contrário eu tive muitas experiências boas e que me surpreenderam positivamente em relação ao que eu estava esperando então, acho que uma mensagem bem clara é essa e um outro exemplo é que assim a Universidade de Berkeley fica em Berkeley mas muito próxima de São Francisco e São Francisco é um mundo de oportunidades também então, assim dado que eu tinha esse acesso tão facilitado a São Francisco eu procurei em ir centros de empreendedorismo lá então, por exemplo o Nasdaq Center of Entrepreneurship que eu visitei e participei de diversas palestras com pessoas assim nossa que eu nunca imaginei que eu poderia ver tão de perto fui na IndieBio que é uma aceleradora também de empresas na área de biotecnologia tive acesso conversei com pessoas conversei com as pessoas que fazem programa de aceleração lá conversei com empreendedores e por aí vai sabe então, assim é uma busca contínua do que que do que que é realmente o seu interesse aí você tem que estruturar o seu raciocínio e virar e falar não, tudo bem beleza é isso que eu quero então pra onde que eu vou porque lá muitas vezes as pessoas se perdem dado o tanto de possibilidades que a gente tem o tanto de oportunidades que a gente podem tirar às vezes a nossa atenção do nosso foco principal isso é uma coisa também que eu vi que as pessoas do Vale tem muito claro então muitas vezes me perguntaram olha você está conversando comigo mas o que que você quer então você pensa nossa que estranho né mas estou conversando com você o que que eu quero estou aproveitando de você não posso querer simplesmente conversar não mas isso pra eles não é uma coisa que pega mal vamos dizer assim né eu me senti acharia um pouco estranho se alguém do Brasil fosse você está conversando comigo mas o que que você quer e lá não isso é extremamente natural então eu falei assim olha você está conversando comigo e tal mas o que que você está procurando o que que você quer eu falei assim ah eu estou precisando de um determinado auxílio nisso ou ah eu acho que essa parte que eu estou eu estou trabalhando nisso eu não conheço uma pessoa eu queria que você me apresentasse e tal então é um é cultural mesmo é bem diferente mas foi uma são experiências assim que a gente fica impressionado positivamente sabe é um pouquinho daquela mudança de mindset em que a gente comentou né está relacionado porque lá toda vez que a gente instruía alguém enquanto a gente estava participando e executando o processo de seleção acho que essa pessoa iria pra lá a gente fala olha você não pode chegar perguntando em que que você pode me ajudar você não pode chegar pra alguém lá e perguntar como você pode me ajudar porque a primeira pergunta que eles vão fazer é o que você quer se você não sabe nem o que você quer como eu vou poder te ajudar então inverte um pouco essa questão e o você querer algo daquela pessoa às vezes a gente fica aqui tentando com alguns meandros de uma forma mais subjetiva né conseguir chegar a ter determinado acesso eles são muito claros diretos com isso não há nenhum problema desde que seja uma relação transparente a partir do momento que essa relação deixar de ser transparente aí sim você vai poder ser cerceado né digamos assim de algumas convivências de alguns contatos então a questão lá do networking de quem você conhece quem te deu o meu contato quem te trouxe até aqui ela é essencial pra mostrar uma bagagem e um respaldo que tem por trás de você estar naquela situação então quando a gente falava de participar do Global Innovation Program ok que você não é um aluno de Berkeley mas você representa de certa forma essa universidade lá então esse nome já te abria diversas portas né esse respaldo que isso dava é algo muito muito característico de como eles lidam com as coisas sim e a Bruna comentou um ponto muito importante que eu vi nitidamente lá no lá no Vale é a questão da transparência e da confiança então assim muitas vezes porque eles são muito objetivos em relação ao que você quer se você ficar tentando por um caminho muito sinuoso às vezes gera uma desconfiança em relação ao que realmente você está querendo daquela pessoa né e isso eu achei uma coisa que ficou muito na minha cabeça ficou muito ficou de certa forma marcado porque eu vi que as pessoas a partir do momento que elas confiavam em você que elas sentiam que poderiam se abrir com você as coisas fluiam de uma forma muito impressionante então assim se eu fosse falar para vocês qual que é a palavrinha chave em relação a questão de relacionamento com as pessoas daquele ecossistema eu diria confiança então é uma coisa que você se constrói obviamente mas a partir do momento que a pessoa consegue confiar em você ela pode abrir diversas portas que você nunca imaginaria que poderiam existir e isso para mim foi tão marcante para vocês terem uma ideia que isso logo depois que eu cheguei da Universidade de Berkeley eu fiz uma disciplina eu faço eu sou mestranda em inovação tecnológica e propriedade intelectual estou fechando meu mestrado agora no mês que vem defendendo e eu fiz uma disciplina e um dos meus disciplina de empreendedorismo e um dos meus professores virou e falou assim olha lá no no Vale do Siniste no Estados Unidos no geral a questão de confiança é muito forte e eu consegui ver nitidamente isso que ele falou aplicado na prática sabe tanto que isso foi uma grande motivação para minha pesquisa de mestrado eu vi o tanto que isso é importante o tanto que isso pode ser a diferença muitas vezes de você ter acesso a uma pessoa ou uma oportunidade diferenciada então assim nesse ponto acho que a credibilidade que você tem que você passa para as pessoas a sua seriedade a forma como nossa eu combinei com você de mandar uma apresentação por exemplo da minha tecnologia tal dia definitivamente mande entendeu ou se você não for mandar manda um e-mail explicando por que você não mandou então assim essa questão de credibilidade em relação ao que você fala e o que você faz eu percebi que eles cruzam isso o tempo inteiro e é isso que eu falei isso para mim foi tão marcante que eu estudo agora os fatores influenciadores de relações entre universidade e empresa e confiança é um deles então assim é uma coisa que eu estou estudando aqui no Brasil no nosso contexto mas é uma coisa obviamente que eu percebi isso no Vale e que foi uma inspiração com certeza essa experiência lá no Vale do Silício para eu poder trazer essa reflexão de uma forma mais profunda aqui para o meu dia a dia de como que a gente toca as coisas então pessoal para fechar quais são os benefícios que a gente entende que a FMG o ecossistema nosso tem como um todo dentro da participação desse convênio é um destaque como promotora do empreendedorismo e inovação no nosso ecossistema fortalecer essa nossa imagem internacional atrair novas parcerias a partir do momento a gente já teve um relacionamento tão legal com a Universidade de Berkeley com quais outras a gente pode abrir e até utilizar essa parceria como espelho como modelo de que a gente também tem algo a oferecer de muito valor estreitar o relacionamento com o mercado que nós também já comentamos e formar profissionais mais qualificados e realizados principalmente trazendo ali essa questão do empreendedorismo depois compartilhado com os alunos na graduação no mestrado e doutorado de que você que toma a decisão do que você quer fazer você tem que pensar refletir criticamente seja por um projeto de ensino um projeto de pesquisa um projeto de tecnologia de uma empresa então quando você toma as rédeas o potencial de realização dos nossos alunos e de qualificação deles nesse sentido é muito maior então é isso que a gente buscou e vem buscando com esse convênio que já está em vigor desde 2016 isso é uma coisa muito legal que a Bruna comentou porque lá eles focam muito da importância de você ser protagonista mesmo sabe de você não ficar nos bastidores eu tenho uma ideia legal e tal mas eu estou mais quietinho então não dá a cara a tapa sabe você pode falar às vezes você pode ser bem feliz na forma que você vai falar às vezes você pode apanhar de certa forma ser julgado e tal ser muito criticado mas dá a cara a tapa sabe essas experiências assim isso não é visto como uma coisa negativa por eles então eu acho que isso me estimulou muito durante o processo durante o meu tempo lá no Vale a continuar sendo uma pessoa que realmente vai dar a cara a tapa se eu quero realmente alguma coisa então assim é uma mentalidade muito forte lá e o mais impressionante é que das pessoas que eu convivi a grande maioria tem essa característica então assim muitas vezes você sempre está numa sala você tem um colega você tem meia dúzia de pessoas que você acha que tem essa essa proatividade né essa esse protagonismo lá a grande maioria das pessoas que eu lidei eram assim parece que já já vinha já nasceu com aquilo sabe então assim com certeza o meio que eles estão né o tipo de estímulos que eles são submetidos com certeza influenciaram para eles serem pessoas que vão desenvolver essas habilidades ou que reconhecem a importância de ter esse tipo de postura mais proativa diante de tudo bom é isso pessoal obrigado pelo momento de vocês alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer olá tudo bem meu nome é Guilherme sou fundado de startup na área da saúde eu queria parabenizar aí a palestra de vocês que a gente circula aqui e vai vendo tanta coisa interessante de vocês chamou muita atenção a gente acredita muito nessa questão dessa formação desse processo de você conduzir pessoas que possam desenvolver aí o sonho junto com quem pensa a startup a tecnologia e assim a gente hoje investe e acredita e tem feito parcerias com a ISEC tentando atrair essa instituição essa ONG internacional que trabalha com a questão da liderança então assim esse processo mesmo do intercâmbio de trazer estrangeiros que possam estar aqui no nosso ecossistema no nosso ambiente de tecnologia aqui de Belo Horizonte Minas Gerais aí a minha dúvida em relação a o que vocês apresentaram é assim primeiro se isso é só dentro da UFMG como que outras instituições acadêmicas ou de ensino podem também participar desses projetos ou desses intercâmbios dessa possibilidade de fazer esse intercâmbio fora lá nos Estados Unidos igual vocês comentaram se vocês conhecem outros tipos de intercâmbio que a gente pode também trazer aqui para o nosso meio e buscar essa contribuição da juventude e principalmente a questão hoje da pessoa global que a gente às vezes faz um projeto de startup é local mas todo mundo quer escalar então mais do que talvez é já ter gente ali dentro com esse perfil internacional que ajuda um pouco esse caminho essa condução bom especificamente sobre o Global Innovation Program ele é um convênio entre o FMG e a Universidade de Berkeley então para poder encaminhar por exemplo as pessoas para os Estados Unidos são realmente só pessoas que tem algum tipo de vínculo com a federal sejam alunos sejam professores ou que por algum motivo receberam uma chancela dos representantes da instituição para que eles possam participar do programa mas principalmente na questão da ida a gente também já teve a oportunidade de trazer algumas vezes para cá representantes da universidade e desenvolver iniciativas próprias já como desdobramento do que a gente aprendeu lá então a gente comentou aqui um pouquinho sobre o Ruptura que foi o nosso Bootcamp de Berkeley mas diferente a moda brasileira mas usando várias referências do que a gente desenvolveu lá que ele foi aberto para qualquer universidade então a gente teve alunos participando lá do Nordeste de Ouro Preto da PUC da Newton apesar de ser sediado na escola de engenharia que é a principal unidade dentro da UFMG que encabeceia esse convênio a gente teve de medicina matemática física psicologia turismo um intercâmbio tanto de disciplinas quanto de universidades até para poder motivar a reflexões de pontos de vista diferentes sobre o mesmo problema a gente já quis abrir isso para a comunidade tanto para fortalecer o nosso ecossistema mas também para poder forçar essa colisão de ideias que elevam o pensamento empreendedor então a gente tem uma página no Facebook que é a conexão UFMG Berkeley que eu acho que seria interessante para acompanhar esses programas que são abertos e aí introduzir as outras universidades outras instituições de Minas Gerais e do restante do país nesse convênio agora sobre outros programas parecidos com esse eu realmente vou ficar te devendo não é a minha especialidade então não vou saber te informar então só um adeno que a Bruna comentou a Universidade de Berkeley ela pode fazer convênios com outras universidades então assim isso é muito legal porque a partir do momento que a gente conta como que foi a experiência o tanto que foi agregador eu acho que abre portas para outros potenciais potenciais lideranças dentro das universidades que queiram entender um pouco melhor como que funciona essa questão do convênio estejam também atentos a esse tipo de possibilidade eu vou virar e falar assim para você ah não eu realmente não sei outra oportunidade que tem vinculada ao convênio pelo menos pela Universidade de Berkeley e outros nesse momento porque eu realmente eu não estou acompanhando mas eu acho assim que o CIMI o CIMI na mídia ele divulga diversas oportunidades que são muito interessantes então assim a partir do momento que você está no ecossistema que nem você falou você tem uma startup na área de saúde não é? você está no ecossistema que você conversa com as pessoas você vai descobrindo quais que são os caminhos sabe? eu não consigo te falar agora porque eu acho que eu estou um pouco por fora nesse sentido mas é possível então vou dar um exemplo não na área de empreendedorismo não estou fazendo propaganda não tá gente? só para responder a pergunta dele eu fiz um curso agora em julho de gestão de projetos na Ohio University e foi uma iniciativa da Fundação Estudar e a Fundação Estudar ela tem programas que fornecem auxílios para tanto empreendedores quanto bolsistas da Fundação para poder estudar fora então assim a partir do momento que você pensa nossa é uma possibilidade tem esse objetivo tá? o que eu posso fazer? por exemplo um contato com a Fundação Estudar com as iniciativas da Fundação Estudar pode ser algo interessante também sabe? se eles não souberem se não for tanto foco deles eles podem te direcionar para outras possibilidades então assim o que eu poderia te dizer inicialmente seria isso tem mais alguma dúvida pessoal? bom dia o meu nome é Vinícius parabéns pela palestra eu gostaria de perguntar tipo vocês têm tipo uma como é que se diz? é uma experiência de levar isso para fora tipo eu sou do interior tipo vai essa experiência para fora do interior para as pessoas tipo ficarem atentas saberem o que que é essa experiência sua e no caso você falou sobre o projeto de é intelectual é propriedade intelectual é tipo a gente lá no interior a gente está com um projeto de startup e está com estudando em relação ao no INPE esse processo de abertura da empresa eu gostaria de saber mais sobre isso saber mais como que como que a gente tenta levar isso para o interior bom uma das uma das formas que eu sei que a UFMG tenta levar isso de alguma forma para o interior porque a gente tem um não sei qual que é o seu interior qualquer a gente está no VAB do Jequiquinhone eu sei que a UFMG ela tem um um programa que chama ENGIE 200 a escola de engenharia para ser mais exata tem um programa que chama ENGIE 200 que é sobre inovação no ensino e aí ele faz intervenções demandado né ou quando a gente enxerga algum tipo de parceria em algumas universidades o nosso campus em Montes Claros já vai fazer palestra no ITA e outras questões assim para motivar esse comportamento empreendedor principalmente dos alunos mas também atuando junto com os professores e falando principalmente de inovação no quesito formação humana e inovação no ensino então esse é um exemplo que eles absorveram muitas coisas relacionadas a esse convênio e vem aprendendo com isso e vão disseminando isso ao longo do estado em outros estados também mas como eu sou do IABT não sou exatamente da UFMG eu vou ficar te devendo falar institucionalmente quais são outras ações que eles fazem nesse sentido tá mas é mais por um desconhecimento meu mesmo mas eu vou procurar saber depois me passa só em meia hora que a gente descer daqui que eu te encaminho tá bom eu acho que como está se discutindo muito inovação empreendedorismo tem diversos programas que eu acho que não exatamente a sua pergunta mas acho que pode ajudar a responder de startups que estão que começaram aqui em BH e que estão se expandindo né pro interior então por exemplo eu vejo que tem diversos programas que já começaram a ir pra Uberlândia a ir pra pra Montes Claros então assim são programas que dando certo aqui não vamos expandir e já foram até pra outros estados então por exemplo o programa foi pra Brasília e tal então eu acho que a partir do momento que eles conseguem validar uma metodologia e tal a ideia é eles escalarem também né os programas também se escalam né a gente tem visto outras iniciativas de fóruns sobre empreendedorismo e inovação de forma descentralizada no estado como um todo não só concentrada aqui em Minas mas em Minas concentrada em BH mas levando pra outras regionais até pra poder levar esse tipo de de pensamento essa forma de enxergar essas oportunidades que existem pro estado como um todo a gente observa sim né um pouco mais próximo do nosso contexto esse tipo de iniciativa tanto que eu quando eu participei de um programa de aceleração eu participei de um dos programas de aceleração que eu participei ele não era aqui de BH a origem dele era de São Paulo eles fizeram uma edição aqui em BH que foi o Startup Farm então assim agora eu sei que eles já foram pro interior também então assim acompanhar o que que o que que estão se falando o que que está se falando nessa área eu acredito que a ideia sempre é escalar a ideia eu acho que é nunca ficar focada acho que é validar o método e replicar acho que é basicamente isso mas eu vou procurar saber também o Entra em Contato tá bom mais alguma dúvida pessoal a gente novamente muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente nossos e-mails estão aqui se vocês tiverem qualquer dúvida obrigada pela atenção